Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. 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 É, jogava. Então beleza, o Brasil tá aí, velho. Aí, Falco, tu jogava no server Bazinga, não jogava? No Team Fortress? Não lembro não, velho. Se jogava, não lembro não. Joguei Team Fortress, não lembro exatamente quais servidores. É porque eu jogava no Bazinga direto. Não me lembro, filho. Desse nome, exatamente, não. Pô, é o server mais foda, cara, que tinha no Team Fortress, cara. É o mais zoeiro. Entendi. Música pra caralho, era maluco. O Brasil, tá escutando aí, velho? Tô, tô escutando. Então, velho, a coisa básica, você tem que saber. A primeira coisa que você devia ter feito é ter pego madeira e feito isso daqui que eu tô na frente, que é o workbench, né? Aí, na frente dele, você teria que pegar, você teria que fazer esse negócio que tá do meu outro lado, que eu tô na frente dele agora, que é a forge. E aí, com a forge, você faria negócio que o Milhouse tá tampando aí, que é a bigorna. Tendo esses três, já dá pra fazer bastante coisa útil. Depois você faz a serralheria aqui, que eu tô na frente, né? Uma mesa com... cadeira com mesa também ajuda a fazer algumas coisas. Esse que eu tô aqui é pra fazer os panos, que isso é só pra isso. Essa última aqui é pra tinta, que eu não sei pra que faz, que é novo dessa atualização, mas eu já misturei uma tinta aí. Tipo, se tu misturar verde com amarelo, tem alguma cor aí. Esse aqui é pra fazer cerveja, esse outro aqui é pra combinar equipamento. Ah, e essa madeira negra, moleque, dá pra fazer muita coisa, cara. É a madeira negra, cara. Aí, olha, olha. Aí, o... Aí, agora, como você já tem tudo, no seu servidor, você vai ter que fazer um por um desses, né? Começando pelo workbench, depois a coisa, depois... É a armadura de madeira negra, né? É, a armadura de madeira negra ficou legal, mas o que eu paguei mais pau foi a armadura de cacto. Cacto? Cacto. Dá pra fazer alguma coisa com cacto, que bom. Dá pra fazer coisa pra caralho com cacto agora. É tipo madeira, dá pra fazer orquidente, porta, mesa. Caralho, mana que a gente tava agora tá pedindo só cinco? Só cinco. Apelação, hein? Porra, completou seu... ficou com massa de mana do zero aí? É, só tinha vinho, só. Que porra... caraca. Então. Brasil, agora que você apertou S, com a... Tu falou que eu subi com tudo do ferro, né, esse lead. Sim. O Cooper também tem o team, que subi com ele. Ah, o limite não é 400, então. Massa de mana é 200. Caralho, porra, foda, mano. Tudo raro de mal, já. É que a gente... Caraca, caralho, né, cerca de metal. Sim, eu tava pensando em fazer uma cerca de metal. Mas o metal sumiu tudo. Não sei quem pegou metal. Por causa de ninguém, dava pra ter feito uma casa inteira com três stacks de metal que tem aí. Caraca, moleque, tem muito baú novo, cara. Tem um baú de canto aqui, que é lúdigo. É muito porra, muita coisa maneira. Deixa eu explicar os baú. O baú dourado sempre teve, né? É, era o dourado e o madeiro. Aí, esse azul é do gelo. Aí, esse de madeira aqui, que eu tô nesse baixo, é da floresta. Esse colorido eu acho que é do céu.